Em Rio Preto, o prefeito eleito Edinho Araújo do PMDB anunciou mais 12 nomes que irão compor o governo a partir do mês que vem. O restante da lista deve sair até a próxima quinta-feira. Políticos, autoridades e imprensa se reuniram no prédio da Superintendência da Caixa Econômica Federal de Rio Preto para conhecer os titulares de mais 12 secretarias municipais. O anúncio foi feito pelo prefeito eleito Edinho Araújo do PMDB, que garantiu que até o fim desta semana irá revelar todos os nomes que farão parte da administração da cidade a partir do ano que vem. Eu retorno a Brasília amanhã e espero fazer umas tratativas ainda hoje, amanhã. E dentro do possível pretendo anunciar na próxima quinta-feira. Nomes conhecidos voltam a fazer parte do primeiro escalão do governo. É o caso do engenheiro Amaury Hernandes, que irá assumir a Coordenadoria de Mobilidade Urbana e que já atuou como secretário municipal de Trânsito e Transportes de Rio Preto no segundo mandato de Edinho, entre 2007 e 2008. É um trabalho realmente voltado com base no conhecimento da área, com criatividade e inovação, para que nós possamos apresentar o resultado que a sociedade de Rio Preto espera deste novo tempo, deste novo governo. Já a pasta de meio ambiente e urbanismo será comandada pela professora universitária Cátia Regina Penteado Casemiro. Ulisses Ramalho de Almeida irá assumir a Secretaria de Serviços Gerais. A pedagoga Elisabete Abelama Sena Somera vai comandar a pasta de educação. Já a Secretaria de Habitação vai ficar sob a responsabilidade da arquiteta urbanista Fabiana Zanqueta de Azevedo. Edemilson Favaron, que já foi diretor de esportes do município, vai assumir a Secretaria do Trabalho e Emprego. Quem vai comandar a pasta de trânsito, transportes e segurança é Marcos Augusto Apóstolo. Já a Guarda Civil será administrada pelo agente Silvio Pedro da Silva. A Coordenadoria de Defesa Civil será comandada pelo Coronel Reformado da Polícia Militar, Carlos André Medeiros Lamim. Os subprefeitos dos distritos também foram anunciados. São eles, Pedro Nimer Filho, de Talhado, e Devarí Oliveira, de Engenheiro Chimite. O PROCON será presidido por Ézio Pereira dos Santos Filho. E olha, presidente Prudente, o prefeito eleito Nelson Bugalho anunciou agora há pouco os nomes também do alto escalão do governo. Quem acompanhou tudo e traz os detalhes pra gente é o repórter Rubens Nakato, que tá na nossa redação em Prudente. Oi, Nakato, bom dia. Muita mudança aí nessa apresentação feita hoje em relação ao atual governo? Casagrande, digamos que uma mudança equilibrada, viu? Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, das 18 secretarias, Nelson Bugalho manteve 7 secretários do atual governo. Vou falar então os que permanecem, são da Secretaria de Administração Alberico Bezerra de Lima, na Secretaria de Cultura, já era esperado, o nome de Fábio Nogueira, na de Finanças, mantém aí Cádimo no Pércio Garcia, na de Meio Ambiente fica o Wilson Portela, na Secretaria de Obras, Rodinei Rena Rodrigues, e na de Tecnologia da Informação, Rogério Alessi, é quem permanece. O atual secretário de Assuntos Viários, Oswaldo Bosquet, foi remanejado para a Secretaria de Relações Institucionais. Agora eu falo então dos nomes, dos novos nomes desse secretariado do governo 2017. Olha, nas demais secretarias foram nomeados assistência social Fabiana Salles Macedo, Secretaria de Assuntos Jurídicos Reinaldo Antônio Vessani, na pasta de trânsito Oswaldo Francisco da Silva, Comunicação Social, quem irá assumir será Oswaldo Turino, Desenvolvimento Econômico, Francelino Magalhães, na pasta da educação também houve mudança, nomeado Antônio Luiz Melo, na Secretaria de Esportes, o indicado é Claudinei Quirino, Planejamento e Desenvolvimento Urbano, José Nivaldo Luquete, na Secretaria de Saúde também nome novo, Valmir da Silva Pinto. E por fim aí, para cuidar do turismo, quem irá assumir é Adalto Lúcio Cardoso. Casa Grande, hoje também nessa cerimônia de nomeação do secretariado, houve uma audiência da Justiça Eleitoral que diplomou também os vereadores, prefeito e vice. Casa Grande. É toda aquela parte burocrática que precisa ser feita, que é a posse oficial mesmo a partir do dia 1º, no dia 1º de janeiro, que é um domingo, Nakato vai estar lá acompanhando, trazendo para a gente tudo sobre essa posse. Obrigado por divulgar essa lista para a gente, Nakato. Eu vi alguns nomes técnicos, isso que foi interessante, não só interesses políticos, mas também interesses técnicos, pessoas realmente preparadas para algumas das pastas. Exato, Casa Grande. A gente viu aí, por exemplo, o Claudinei Quirino na pasta de esporte, tem aí também nomes que realmente foram pontuais para esse secretariado do governo do Nelson Bugalho. Obrigado.